E olha só, a gente veio parar em Santos, no litoral de São Paulo, para conhecer o Fernando. O Fernando é fisiculturista e ele viralizou nas redes sociais no Brasil e fora do Brasil também, por causa, gente, da dieta que ele faz, que é uma dieta, no mínimo, posso dizer assim, polêmica, né? Polêmica, é verdade, aquele corpão de super-herói, a custas do quê? De um ingrediente que a Carol e eu gostamos, mas que numa quantidade estratosférica. Nós estamos falando da quantidade de ovos que o Fernando garante comer em todas as refeições. Atenção, viu, porque ele revelou que já foi até expulso de alguns restaurantes em função do exagero. Ficou curioso? A gente também. Uma cena comum na vida do Fernando quando vai em qualquer rodízio. Garçons e gerentes, gentilmente, cercam e convidam o comilão a se retirar do estabelecimento. Por quê? Ele acabou de dar um prejuízo danado ao restaurante. Comeu 48 pedaços de pizza. Outra cena da rotina do Fernando. Quando o fisiculturista vai às compras, na lista, praticamente só um item. Ovo. Para entender tudo isso, precisamos te contar quem é e o que faz este homem, amado pelos donos de mercados e odiado em pizzarias. Fernando Torraca tem 43 anos, 1,80 m de altura e 100 quilos de pura massa magra. Você tem gordura. Mostra o tanquinho aí que faz sucesso na rede social. Meu. Ó. É a dieta, né? Tem dois jeitos que eu mostro o tanquinho. Tem assim, ó. E assim, ó. A barriga seca e definida foi construída graças a uma dieta de 100 ovos por dia. Isso mesmo que você ouviu. Café da manhã, lanche, almoço, jantar, qualquer refeição, ovo. Fernando devora 100 todos os dias. E claro, virou o rei da dieta. O ovo é o segredo? O ovo é o segredo. Ou não? Vou mostrar pra todo mundo aí que o ovo é o segredo. Graças a este segredo, Fernando é um dos fisiculturistas de maior sucesso nas redes sociais. Ele bomba e chega a faturar mais de 200 mil reais por mês com os posts. E sabe como tudo isso começou? Assim. Há pouco mais de dois anos, a esposa do Fernando decidiu fazer um vídeo com a brincadeira da barriga. Ela falou, faz aquele da barriga assim e murcha. Eu fiz esse da barriga assim, eu fiz assim, ó. Aí eu fiz assim. Na hora que eu fiz isso, eu fui dormir, fizemos um vídeo e ela postou. No outro dia, 10 milhões de visualizações. Eu fiquei famoso do dia pra noite. Na época, o casal morava nos Estados Unidos e estava com problemas financeiros. Dava duro pra sobreviver. Ele trabalhava como segurança, a mulher como faxineira. Eu tava ao ponto de morar na rua. Mas o vídeo postado transformou a vida da família. Fernando virou modelo fitness. Eu cheguei numa idade que hoje eu só quero manter. Esse é um corpo que eu tenho, que não é pequeno e não é grande. É o médio. E no médio, eu consigo ter todos os meus patrocínios nos Estados Unidos, que eu tenho. Ele treina sete vezes por semana. Tem peso suficiente pra esse homem aqui? Olha, tem. Graças a Deus a gente consegue comportar a carga que ele precisa. O segredo é a comida. O segredo é o que você come. Você é o que você come, não é o treino. O treino é pesado. Dá pra ver pelas caretas e pelas veias saltadas. 30 minutos por dia. Aqui ele usa pesos de 36 quilos em cada braço. Parece fácil? Não vou conseguir nem... Nossa! Nessa altura você deve estar se perguntando onde fica a granja que sustenta esse homem. Eu vou mostrar agora a granja aqui na casa dele. Olha só. A geladeira do Fernando. Tem mais de 400 ovos aqui. Não cabe mais nada na geladeira. 400 ovos vai durar apenas 4 dias. Bem lembrando pra você, tá bom? Eu como 50 gramas por refeição. Então 50 gramas seria uma cartelinha dessa. Eu como 8 refeições por dia. Vai dar uma base de 96 a 100 ovos por dia. Eu faço aqui, ó. Eu separo a clara do ovo. Coloco a geminha aqui, ó. Assim, ó. Você come só a clara? Só a clara. Eu como só a clara e 2 ovos inteiros. Eu preciso de 10 gramas de gordura. E você faz o que com essa gema depois? Na gema, na verdade, eu dou pra minha sogra. A minha sogra, ela tem restaurante e padaria. Ela faz sobremesa, quindim, que vocês falam, omelete, né? Ah, esse aí vai pra dentro. Isso. Aí é que eu vou fazer assim. A mistura vira uma espécie de omelete. Pra acompanhar, carboidrato. Um pouco de aveia e uva passa, pesados numa balança. Tudo misturado com água e alguns segundos no micro-ondas. Esta refeição completa, o Fernando faz duas vezes por dia. As outras seis são só com o omelete de claras. Não joia não, Fernando? Eu não como mais pelo gosto, né? Eu como já isso aqui pelo resultado que ele me traz. Entendeu? Porque esse é o meu trabalho. Eu não quero não, viu? Não tem gosto de nada, tá? Gosto não tem, mas a dieta do influenciador digital Fortão não é recomendada pra ninguém. O ovo é um alimento altamente nutritivo, mas há um limite diário pra se comer. Os trabalhos garantem uma segurança na ingestão entre um a dois ovos por dia em pacientes saudáveis, né? Sem risco cardiovascular. A médica nutróloga ainda explica que uma dieta sem variedades de alimentos pode causar problemas à saúde. A gente tem que ver se tá também tendo falta de outros grupos alimentares que são super importantes pra manter um equilíbrio nutricional na alimentação desse paciente. O fisiculturista estrela da internet diz que tem acompanhamento médico constante e que também, de vez em quando, se permite quebrar a dieta. O Fernando também não é de ferro e um dia por semana é livre, dieta livre. Ele come o que quiser, senão a Renata também já nem tinha aguentado, não estaria casada com ele, né? Com certeza, com certeza, não tem como. Aí nesse dia ele come salgadinho, hambúrguer, pizza. Hoje, por exemplo, é o dia da pizza. Só que ele come muita pizza, né? A última vez que eu vim nesse estabelecimento aqui, três gerentes me expulsaram. Voltamos à pizzaria. E olha o que aconteceu. O pessoal já sabia quem era o Fernando. Por que você expulsou aquele dia? Porque ele come demais, né? Ficava dando prejuízo pra nós. Não, 54 pedaços de pizza. Quem diria que aquele cara que come ovo oito vezes ao dia, seria flagrado assim? Hoje foram só 44 pedaços de pizza. E quando chegou a vez da doce, quase não coube. Não, cara, já encerramos já. Dessa vez, o final foi feliz. O Fernando não teve que sair corrido do restaurante. O Fernando não teve que sair. Tchau, tchau, tchau!